Fala galera, eu sou o Rafa, estamos aqui na São Paulo paraquedismo e agora chegou a vez de mais um malucão, pela segunda vez? Segunda vez. Isso aí, Juscelio. Menos de um ano, eu falei que ia voltar, tu voltando. Isso aí, homem de palavra. E aí, quem teve a ideia pela segunda vez é você mesmo? Ah, eu falei para vocês que eu ia voltar, né? Falou. Gostei, estou aqui de volta. Isso aí, escolheu o dia certo de novo, hein? Está lindo o dia. Irado. Isso aí. Juscelio, então a nossa brincadeira vai começar a mais de 12 mil pés de altura e vamos despencar mais de 200 km por hora. Bora. Está de boa, né? Boa. Então partiu. Vamos. Bom salto para nós. Valeu. 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 Vamos? Vamos, vamos, vamos O que é isso? 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 O que é isso?